Ele precisa falar com a senhora o mais rápido possível, Dona Fernanda. Claro, o Ramiro, não é? Ele quer as coisas na hora que ele bem entende. Poxa, minha, você não tá mentindo pra mim, não, né? Não, Dona Fernanda. O seu pai tá bem, ele não tá passando mal, não. Muito estranho meu pai te mandar me buscar assim, Dona. Amor Sem Igual